Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor. E hoje nós estamos aqui na 44, esse pólio da moda que tem trazido orgulho para todos os goianos. E hoje um quadro diferente, mito ou verdade? Estamos aqui com o doutor André, que vai estar nos esclarecendo essas ações, se o que é mito e o que é verdade. Exatamente, boa tarde Jefferson, boa tarde a todos, e é isso aí. Muita coisa que o consumidor pensa que é verdade, na verdade é mito, não existe isso aí e fere o direito do consumidor. É isso aí, então nos acompanha aqui agora, nós estamos encontrando aqui uma pessoa, prazer, qual o seu nome? Lohane. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Sim, eu tenho. Qual a dúvida? Eu comprei um produto, eu posso ter a devolução após sete dias? Ela comprou um produto e ela quer saber se pode ter a devolução depois de sete dias. Então, isso vai depender de onde você comprou. O Código Consumidor, ele garante o direito de arrependimento em até sete dias, desde que você tenha comprado fora do estabelecimento. Como por exemplo, hoje que está muito na moda, muito usual, a compra por internet. Você recebeu o produto, independente de ter defeito ou não, você não gostou do produto, você pode devolver o produto. Tirada a dúvida? Tirada, ok. É isso aí minha gente, então vem com a gente que vamos tirar mais dúvidas aqui dos nossos consumidores. Vamos lá. Estamos vendo aqui uma pessoa aqui. Prazer. Qual o seu nome? Noemi. Noemi. Você tem alguma dúvida em relação do que pode ser mito em verdade em relação a compra de bens de consumo? Sim. A loja pode trocar todos os produtos? Dona Noemi, na verdade também vai depender do problema. A questão é, trocar por trocar, ela não é obrigada. Você não gostou do produto. É comprado na loja física. Diferente da última pergunta, que é comprado fora do estabelecimento. Não tem defeito? Fica a critério da loja querer fazer esse agrado pro cliente. Com defeito, ela tem até 30 dias pra solucionar o problema. Ou aí sim, não solucionando o problema, devolver o dinheiro ou trocar o produto. Tirou a dúvida, minha amiga? Tirou sim. Obrigada. Estamos juntos. Vamos lá, minha gente. Nos acompanhe. Patrulha do Consumidor, ao lado aqui deste advogado que vai tirar as dúvidas do que é mito e do que é verdade. Nos acompanhe. Vamos lá. Estamos com mais uma pessoa aqui que tem mais uma dúvida. Se é mito ou verdade. Qual a sua dúvida, minha amiga? Suponhamos que eu comprei uma roupa aqui, certo? Aí eu tenho, eu chego ali na esquina, vejo uma melhor e tal. Aí eu me arrependi e não quero essa roupa mais que eu comprei na empolgação, certo? E eu volto lá. O dono da loja, ele é obrigado a me devolver o dinheiro? Meu amigo, você entendeu bem a pergunta? Tem esse direito ou não? É mito ou é verdade? Jeff, Andréia, seu nome, né? Andréia, na situação que você falou, que você teve oportunidade de olhar o produto, de escolher o produto, nesse caso, o simples arrependimento, você não tem o direito de trocar. Fica a critério do comerciante querer trocar ou não, uma vez que não teve defeito e você teve oportunidade. Essa regra serve tão somente para quando você compra fora da loja do fornecedor, como por exemplo, internet. Não, porque eles acham que a gente tem o direito de devolver. E eu acredito que não existe essa lei que faça a gente devolver o dinheiro para o consumidor, a não ser que esteja com defeito a mercadoria, né? E a não ser que eu não tenha outra mercadoria para trocar para ele, né? Então, é mito, não é verdade? É mito, não é verdade. É isso aí. Vamos lá, tirar mais dúvida da população aqui da 44. Vem com a gente. Um abraço, minha amiga. Estamos aqui com uma pessoa, qual o seu nome? Hugo. Hugo, você tem alguma dúvida em relação de mito ou verdade em relação de bens de consumo? Ah, eu tenho, né? Que tem um negócio aí que você vai em restaurante, em bares, eles querem cobrar a comanda, né? Eu queria saber se isso pode, né? Por exemplo, a pessoa perdeu a comanda. É, por exemplo, estou no restaurante lá no bairro, aí eles querem cobrar a comanda da gente. Eu quero saber se isso é certo, né? Se no momento que perdeu a comanda, pode o restaurante cobrar ou bar em relação daquela comanda perdida? É mito. O restaurante, o bar não pode cobrar consumação porque perdeu a comanda. Você perdeu a comanda, é obrigação do bar, do restaurante ter o controle do seu consumo. Cobrar qualquer taxa porque você perdeu é mito. Isso não é verdade. A empresa é obrigada a aceitar pagamentos em cartão? Não, ela não é obrigada a aceitar pagamento de cartão. Porém, ela tem que colocar um aviso para o consumidor, antes de ele efetuar a compra, de que não aceita o cartão. Na compra pode ter algum acréscimo no débito ou crédito, se eu fazer na compra no débito, tem algum acréscimo no cartão? Boa pergunta que vai trazer aqui uma luz para muitos vendedores aqui, empresas aqui da 44. Doutor André, é mito ou é verdade? É verdade. É verdade. O comerciante, ele pode ter preço diferenciado sim. O valor à vista é um valor e ele pode ter um acréscimo, como o Daniel falou, da diferença do que é cobrado na maquininha. Tanto pagamento em crédito ou pagamento em cartão de débito, pode haver um acréscimo sim. É verdade. É verdade. Aí, minha gente, tirando a dúvida, neste dia que nós estamos aqui na 44, nesse projeto, levando o esclarecimento do que é mito e do que é verdade. Nós temos mais uma pessoa aqui, boa tarde, qual o seu nome? Boa tarde, Cecília. Cecília, você tem alguma dúvida do que é mito ou verdade? Sim. A consumação mínima é prática abusiva? Isso aí é mito. Não pode, é proibido o comerciante exigir uma consumação mínima. Então, ele sequer pode exigir uma consumação. Você pode adentrar no comércio dele, você pode consumir uma água ou uma refeição ou não. Fica a critério do consumidor. É mito. Eu queria saber se as cobranças indevidas, elas devem ser devolvidas realmente para o cliente. Então, Carita, não só é obrigada aquela cobrança que é indevida. Você recebeu uma cobrança de uma conta que já foi paga ou de uma conta que você não fez. Ela é uma cobrança indevida. Ela não só tem que ser devolvida, você pagou, e não só tem que ser devolvida, como tem que ser devolvida em dobro. Isso aí é verdade. Finalizando mais um programa aqui na 44, esse local fantástico, que representa tão bem o estado de Goiás, dentro e fora do Brasil. Doutor André, muito obrigado por você ter vindo aqui, reservado o seu tempo, para tirar a dúvida dos clientes, dos consumidores, dos empresários, microempresários, neste programa especial hoje, Mito e Verdade. Eu que agradeço a atenção, agradeço a oportunidade. Consumidor, fique de olho no seu direito. O que é mito, o que é verdade. É isso aí. Um abraço.